Vitoria Vitoria Bora, sai do des... Vai no desconforto, vamo, 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 vamo Acelera, vamo, vamo Vamo Malu, vamo Malu, vamo Malu Vai Malu, vai Malu, vai Malu, vai Pula lá Malu, pula Malu, pula lá, vai Malu Vamo Izo Vamo, vamo galera, vamo, vamo Vai, 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 vai Vai no desconforto, vamo, vamo Pula lá, chega na Malu Chega na Malu e depois estabiliza, chega Chega Vamo galera